A Polícia Civil conclui o inquérito sobre a morte de um cidadão atingido por uma máquina de pavimentação no povoado Colônia do 13, em Lagarto. Detalhe com o delegado Alisson Leal. Vem de lá. A Polícia Civil do Estado de Sergipe instaurou um inquérito policial objetivando a apurar circunstâncias em que ocorreu a morte do Sr. José Augusto Vieira dos Santos, conhecido como Gusto, ocorrida no povoado Colônia 13, no dia 18 de outubro de 2020. Consta dos autos que Gusto transitava pela calçada quando tropeçou vindo a cair debaixo de um aparelho de compactação de asfalto. O aparelho era conduzido por um dos operadores que realizava o serviço de recapeamento asfalto no citado povoado. Ouvidas as pessoas e requisitados exames periciais, a Polícia Civil do Estado de Sergipe concluiu que a conduta praticada pelo operador da máquina que atopelou o Sr. José Augusto é atípica, haja vista a carência de elementos subjetivos na modalidade dolo ou culpa, concluindo assim pela atipicidade da conduta e remessa do procedimento ao Ministério Público e Poder Judiciário para a adoção das medidas de estima. Obrigado, comecei com essa semana. A gente estava conversando aqui em off, as delegacias da Zona Norte, Zona Sul, do plantão, é assim ó, os PM tudo reclamando, Barenta, eu não aguento ficar aqui duas, três horas esperando que o delegado me chame. Muitos problemas e fica uma Zona Norte ou uma Zona Sul. Parece uma cidade pequena, uma delegacia aqui, outra plantonista aqui. Porra, que é isso? A cidade está crescendo. A violência nos bairros é muito grande. Porque não abre as suas delegacias normalmente com suas viaturas, com seus chefes de serviço, com o delegado de plantão, com o celular, com a emergência, manda chamar o delegado. Antigamente só tinha dez delegados, a gente fazia isso, se atuava e não tinha tanta violência, e o crime foi a mesma. É porque eles ouvem muito de lá de lá, mas não ouvem de lá de cá. Tem que ouvir um lado e o outro, pô. Tem que trabalhar com a comunidade. A comunidade quer delegacias abertas, vamos trabalhar com as delegacias abertas. Aberta. Acabou! Mas aqui na secretaria, tanta gente mandando, me desculpe, eu tenho muito carinho e respeito a João Helói, eles sabem disso. Eu sou um cara que gosta de trabalhar. Doutor Tiago, agora, estão certas coisas dentro da secretaria de segurança, tem muita gente querendo mandar. E não ouve quem deveria ouvir, que é o pouco, que é o público. A população tem que ser ouvida. Aí, vamos fazer assim, uma gestão é, eu tenho uma gestão, e você tem outra, eu tenho outra gestão, porque não sei o quê. E no final, está aí. As delegacias cheias, as plantonistas cheias, o povo pobre que não tem de pegar um de madrugada, tem que ir para a delegacia, por quê? Para a plantonista, porque outra delegacia do bairro está fechada. Não existe delegacia de bairro fechada, rapaz. E os PM reclamando, porque está cheio na delegacia, eles passam quatro, cinco horas lá para ser ouvido. Ah, o problema é sério, viu, doutor? O problema é sério.